Bem-vindo a nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje vou ler o texto de James Banks com o título Conosco no Vale, baseado no texto bíblico de Salmo 23. Quando Hannah Wilberforce, tia do abolicionista britânico William Wilberforce, estava prestes a morrer, ela escreveu uma carta na qual mencionou ter ouvido sobre a morte de outro cristão. Feliz é o homem que foi para a glória, agora na presença de Jesus, a quem ele amava sem ver. Meu coração parecia pular de alegria. Em seguida, ela descreveu sua própria situação. Eu, melhor e pior. Jesus, bom pastor, como sempre foi. Suas palavras me fazem pensar no Salmo 23, onde Davi escreve, Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Essas palavras saltam da página porque é lá, no meio do vale da sombra da morte, onde a descrição de Davi sobre Deus se torna profundamente pessoal. Ele passa de falar sobre Deus no início do Salmo, o Senhor é meu pastor, para falar com ele, pois tu estás comigo. Como é reconfortante saber que o Deus Todo-Poderoso, que formou o mundo inteiro, é tão compassivo que caminha conosco até mesmo nos lugares mais difíceis. Quer nossa situação melhore ou piore, podemos nos voltar ao nosso pastor salvador e amigo e encontrá-lo, bom pastor, como sempre foi. Tão bom que a própria morte foi vencida e viverei na casa do Senhor para sempre. Querido amigo, é consolador saber que Jesus, nosso pastor, está sempre com você. Como compartilhar essa esperança com alguém hoje? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia.